Fala, galera! Eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Steam com desconto de até 90% em jogos. MMORPG turco Rising Online está em alfa. MMORPG Blue Exorcist foi anunciado. Quantidade de PlayStation 5 e Xbox vendidos no Japão. Jogadores zumbi não recebem saque do Nathanos. Mudanças no Recruiter Friend. E faça gold vendendo Azerita com o vendedor de Azerita aqui no Koja Gamer. Fala, seus lindos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos vocês muito bem. Não esqueçam que hoje tem live stream lá na twitch.tv barra Koja Gamer a partir das 6 horas da tarde. E segunda-feira tem a live de 12 horas em comemoração ao lançamento de World of Warcraft Shadowlands. Vamos aqui para as notícias do dia. IGN Brasil traz Steam com jogos de PC com até 90% de desconto. Eles elencaram esses jogos. Trial Rising, Sleep Dogs, Life is Strange, Deus Ex-Human, MXGP3, Sniper Ghost, Mother's Soul, Zumbi Knight, Just Cause Disgree. Todos eles por menos de R$12,00. O Trial Rising, menos de R$12,00. E o único que está mais carinho nesses preços aqui é o Sniper Ghost Warriors com R$35,00. Deve estar entrando em promoção devido ao Black Friday, devido a qualquer coisa da Steam. Então fica atento que vários outros jogos devem ter mais descontos. Se você quiser, aparece na live. Eu tenho vários jogos que eu deixo na minha lista de desejos exatamente para saber quando vai ter desconto para avisar o galera da live. Fala lá que você fica sabendo. A MMORPG BR traz o primeiro alfa do MMORPG Turco Rising Online e começa essa semana. Então o MMORPG Turco, feito na Turquia, ele entra em alfa esta semana. Você pode se cadastrar para jogar. Parece que é dia 20 de novembro que começam os testes. Vão ter várias coisas para testar e algumas coisas vão estar desabilitadas. Como por exemplo, o sistema de montaria em mascotes ou pets. Você vai poder chegar até o level 70 e vai estar ativo todo o PVP. É só um mapa que você vai poder testar e vai poder fazer PVP. Até o momento, eles falaram que está sendo desenvolvida alguma coisa que eu acredito que seja o PVP de 8 contra 8 e 16 contra 16. O Rei do Duelo, que seria acho que uma arena de 1x1. E a Glória do Reino, que é um PVP de 16 contra 16. O pessoal ainda fala que o game oferece mecânicas únicas. Todo esse blá 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 que a gente já conhece que o MMORPG tenta vender. De qualquer maneira, não sei se vale a pena, mas é um novo MMORPG para você conhecer e ver se você quer testar. Não sei se ele vai ser bom ou ruim. Os gráficos, embora sejam de Unreal Engine 4, eles parecem que ainda não estão tão polidos. Óbvio que o jogo está em alfa, mas pode ser que ele tenha uma premissa boa, uma gameplay divertida. A Game Braves traz Blue Exorcist e MMORPG foi anunciado. Então, se você não conhece o mangá que deu origem ao anime, que agora está dando origem ao MMORPG Blue Exorcist, dá uma olhadinha na Netflix. Tem lá, acho que a primeira e a segunda temporada. É interessante de assistir, é divertido. Ele conta a história de dois irmãos gêmeos que são filhos do diabo. E um deles demonstra poderes como o Exorcista Azul. Na verdade, ele tem chamas azuis, que são as chamas do diabo. E aí, como ele se torna um Exorcista, daí vem o nome Blue Exorcist. Ainda não foi dito exatamente o que vai ter no game, mas a Game Braves já deu uma ideia do que pode ser. Ele vai ser para mobile, então acreditam que ele vai ser gacha, que vai ser baseado na história original do anime e que deve ter alguma coisa relacionada aos protagonistas, que são os dois irmãos. Então é só aguardar. E é engraçado, num mundo hoje em dia, onde muitas pessoas falam que o MMORPG está morrendo, que não tem mais mercado para isso, está crescendo. Acabei de falar do MMORPG turco que está sendo lançado, está em alfa, na verdade. E agora foi anunciado um novo MMORPG. Além disso, a gente ainda tem New World vindo e um outro Blue Protocol também, que vai ser um outro MMORPG de anime. Interessante, na hora que tiver mais informações sobre isso, eu trago aqui para vocês. A Brasil Gamer, a Euro Gamer PT, traz a matéria vendida a 118 mil consoles de Playstation 5 no Japão e 21 mil consoles de Xbox Series X. O Bruno Galvão fez essa matéria dizendo que a Famitsu revelou esses primeiros dados, aonde, como eu disse, 118 mil consoles de Playstation 5 em 4 dias e 21 mil consoles de Xbox Series. Não se fala se é o X ou se é o S, mas eu acredito que seja o X. Eles estão dizendo que 140 mil consoles foram vendidos dessa geração até o momento e os números que assustam são os números de jogos, sendo que Miles Morales vendeu 18 milhões e 640 mil unidades e Demon's Souls 18 milhões e 607 unidades. Velho, olha o número, é impressionante. Olha a minha mão de indignação. Esse número de 18 milhões são números impressionantes de jogos vendidos. Algumas pessoas acham ou acreditam que o Miles Morales é uma cópia do Spider-Man. Ele não traz novas mecânicas, ele não traz nada de novo, mas ele é um jogo totalmente novo no quesito de história. Ele tem pequenas mecânicas que diferem o Marvel Spider-Man do Playstation 4 e parece que é muito divertido. Ele só tem 10 horas de gameplay, então é um jogo rápido. Eu acho que o valor de 250 reais pelo Miles Morales está um pouco caro para um jogo de 10 horas. De qualquer maneira, esses são os números que o Bruno Galvão trouxe. Achei números impressionantes, quero saber o que você acha disso. Realmente são números impressionantes? Não, já era esperado. Isso é só no Japão, tá? Vamos falar de World of Warcraft. O World of Warcraft traz que os players que estão transformados em zumbi não conseguem completar a missão mundial e sacar o item, receber o saque do Nathanos. Rafael Malheiros, obrigado. Um beijo para você. Ele já tinha me avisado isso ontem na live, dizendo, ó, coisa, está acontecendo isso. Alguns players estão sendo transformados em zumbis pelo Nathanos. E se você é transformado, você não recebe o loot. Está aqui confirmado pelo pessoal do Reddit. Eu espero que a Blizzard conserte logo isso, arrume isso. Ou que dê um jeito de você não ser transformado em zumbi na hora que você estiver na luta do Nathanos. Se for uma mecânica da luta, como aparentemente deve ser, que a Blizzard arrume isso, que você mesmo, como zumbi, você consiga capturar o seu item. O All Red traz um blue post dizendo que a Blizzard mudou o recrute à frente no 9.0.2, aonde o bônus de experiência não tem mais. Então, está aqui a tela da imagem mostrando isso, dizendo que está saindo o bônus de experiência. Não sei o que eles vão colocar no lugar, ou se eles vão colocar alguma coisa no lugar. E como eu já disse anteriormente em outros vídeos, não faz mais sentido você ter um bônus de experiência, aonde se mudou o leveling e ele está muito mais rápido. Então, os bônus de experiência serviam para você ter uma experiência mais rápida de leveling. E hoje você consegue fazer em 12 a 14 horas, ter um personagem do level 1 ao level 50. Ah, mas Coja, não é a expansão que eu quero. Eu quero o Wrath of the Elite King. Eu não quero que seja 24 horas. Eu acredito que a Blizzard deva melhorar o ganho de XP em breve dessas expansões, porque hoje em dia, como é que está? 12 horas para Warlords of Draenor, 14 horas para Legion, 20 horas, se eu não me engano, Cataclisma e Pandaria, mais ou menos isso, e 24 horas você tem aí o Burned Crusade e Wrath of the Elite King. Eu, particularmente, acredito que a Blizzard deva melhorar o tempo de Pandaria, Cataclisma e Wrath of the Elite King e Burned Crusade de não nerfar o XP de Warlords of Draenor e Legion. Eu acho que 12 a 14 horas, até 16 horas, está um bom tempo para up. Assim que tiver mais informações sobre isso, também trago aqui para vocês. Por último e não menos importante, o Wrath ensina como você fazer gold com o resíduo titânico. Na verdade, a YouTube aqui, que eu nem sei como falar o nome dela, Hasla Newt Games, essa menina aqui, ela descobriu que você comprando os resíduos titânicos, você utilizando os resíduos titânicos para comprar a armadura de azerita de nível 100, é o melhor custo-benefício para você fazer gold. Então, ela até fez um vídeo, ela fez um macro aqui mostrando como você comprar rapidamente e vender para ganhar gold. Aqui também mostra o All Head e nesse início de pré-patch ou já final de pré-patch, início de World of Warcraft Shadowlands, muita gente está querendo como fazer gold. Eu ainda não refiz os guias de gold que eu tenho aqui no canal, pretendo refazê-los assim que eu chegar no level 60 de Shadowlands e estiver equipado para tal. Então, eu devo fazer no próprio Koja ou algum outro personagem, trazer aqui para vocês. Se tiver algum novo guia de gold, alguma coisa, eu devo estar trazendo assim como eu trouxe isso, como eu já trouxe outras formas de você fazer gold. E aí, eu queria saber o que você achou, você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é importante, ela me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda, de segunda nada, já deram até uma bronca que eu falei segunda. De terça a sábado, terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra kojagamer. Aos sábados tem sorteio. Quem ganha, escolhe o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor pingbuster no mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graça a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código koja, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem um botão membro. Clica no botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar a continuar trazendo este tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.